Zé Theodoro analisa o retrô e enfatiza pontos positivos do Santa Cruz, descubra o que ele falou. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Para o coordenador técnico Zé Theodoro, o momento é de falar pouco e trabalhar. O Santa Cruz tem o primeiro confronto da segunda etapa, e para o coordenador o momento é diferente da primeira etapa e o time deve focar em cada jogo. Todo jogo tem uma história. É completamente diferente. Na competição passada, estava na mão de outro pessoal. Um treinador de outra filosofia, um executivo com outro pensamento. A gente trabalha com futebol e sabe que passa pelos jogadores, pela comissão. Vamos tentar de todas as formas passar por um adversário que tem dinheiro, estrutura, condição, mas não tem pressão. Não tem cobrança. Nós temos uma massa, uma torcida, que muda qualquer coisa, disse. Apesar da confiança, Zé Theodoro destaca a importância de aprender com o que foi feito. O Santa Cruz chega para o mata-mata, por exemplo, com a pior campanha entre os 32 times classificados. Mas, fica somente o aprendizado. O coordenador técnico Coral acredita no início de um campeonato diferente. Além disso, ele pede uma mudança de mentalidade. A pegada é diferente. É matar ou morrer. Nós já passamos todas as coordenadas. O Marcelo já falou com os jogadores. O espírito aqui, agora, dentro do Santa Cruz, é esse. Vamos convocar o torcedor para esse jogo, torcer para liberar de 35 a 50 mil pessoas. Tem que ser mais determinado. São três decisões de Copa do Mundo, defendeu. Se você for ver competições passadas, tem clubes que ficaram em último lugar e subiram. A gente sabe que nessas horas a torcida chega junto. O jogador se transforma. Nós estamos aprendendo, tomando porrada, sofrendo. Os últimos serão os primeiros. Quem sabe a gente não possa ir mostrando de fase em fase essa confiança que o torcedor espera do nosso trabalho, projetou. Então, você concorda com Zé Teodoro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.